A Biblioteca Nacional é um espaço que é nosso, a gente precisa realmente se apoderar, tomar conta disso aqui, estou felizasso. Público seleto, vocês não me conhecem, eu não conheço a maioria de vocês, conheço algumas pessoas convidadas aqui, mas eu estou realmente muito contente de estar aqui. O som é aquela história, a gente está acertando as coisinhas aqui, o que mais nós vamos fazer hoje à noite aqui é um pequeno happy hour, vou mostrar algumas coisas do meu trabalho enquanto aquilombando, enquanto pavão e mostrar umas músicas também, poesia também, espero que vocês gostem, prometo que não vou demorar muito não, porque a gente também tem hora para chegar em casa. Aliás, vocês viram, a gente começou um pouquinho atrasado justamente por isso, é complicado morar em outras quebradas e aí, para chegar também é complicado, mas bom que vamos!